Olá pessoal, eu sou o professor Rubens Sampaio e vou apresentar para você a nossa quarta microaula sobre organização do estudo. Essa quarta microaula trata do tempo. Vejam, o tempo é algo que será tratado por nós de forma também muito minuciosa em outras aulas. Mas agora a gente vai fazer um tratamento grosseiro, uma primeira mão. É como se a gente fosse pintar uma parede e uma parede precisa de duas, três demãos. Nós vamos dar só a primeira demão agora e também de forma muito breve porque se trata de uma microaula. Eu falei demais e não fui ainda onde tinha que chegar. Você vai fazer o exercício que é esse, é ver aonde você desperdiça seu tempo. Você vai perceber que talvez você nem saiba, depois você vai perceber que talvez você nem saiba exatamente que você desperdiça tempo aqui ou ali. Mas de forma bem grosseira, de forma bem genérica, bem geral, só para começar o nosso exercício, para começar o nosso curso, só para você esquentar os motores, faça um exercício meditativo, um exercício contemplativo e coloque no papel onde você acha que efetivamente você desperdiça seu tempo. Tá bom? Eu aqui em casa, eu sei que eu e meus filhos, nós gastamos muito tempo nosso, às vezes, vendo séries. Adoramos ver séries e às vezes a gente exagera um pouco. Então a gente acha que a gente sabe que aqui em casa a gente desperdiça um pouco do nosso tempo vendo séries. Por outro lado, a gente não vê televisão. Aqui em casa ninguém vê televisão. Ninguém vê televisão. A gente só vê séries na televisão, mas pelo Netflix, pela internet, mas ligar televisão num canal fechado, num canal aberto, ninguém faz isso aqui em casa. E a televisão fica aqui três, quatro, cinco, seis meses sem jamais ser ligada num canal deixo daquele... Enfim. Tá? Então, o que eu quero que você faça agora é colocar no papel, é um exercício também, um exercício grosseiro por enquanto, não é um exercício minucioso não. Nós ainda vamos fazer um horário de estudos, nós ainda vamos fazer um ciclo de estudos, vou ensinar vocês a fazer as revisões de estudos, tá bom? Então a gente vai tratar do problema do tempo de uma forma muito detalhista, muito cuidadosa. Agora é só um exercício de entrada no problema, tá bom? É só uma consulta, assim, superficial. E o exercício é esse. Eu quero que você, eu quero que você faça uma lista das formas como que você desperdiça o tempo de forma, assim, mais descarada, tá bem? Essa é a nossa quarta orientação. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.